A visita da presidente Dilma Rousseff à Fortaleza pode ter melhorado os ânimos entre o governador do Ceará, Cedio Gomes, e a prefeita, Luiziane Lins. Pelo menos, é a torcida dos que defendem a aliança entre PT e PSB. Mas a presidente já deixou bem claro que não vai se impor nas campanhas municipais deste ano. Para o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, apesar do distanciamento da presidente, a aliança entre PT e PSB está garantida. O próprio presidente Lula tinha uma postura também muito... Obviamente que ele tinha a sua intervenção política, a sua posição, mas muitas vezes ele não se deslocava para alguns municípios. Fortaleza é um exemplo disso. Mesmo assim, o PT ganha as eleições duas vezes. É natural, por ela ser do nosso partido, por ela conduzir o programa do nosso partido, é natural que isso influencie positivamente nas nossas candidaturas. E aí a visita a Dilma em Fortaleza ajuda, e ajudou muito na vontade que existe do governo de manter essa aliança com os partidos aliados. Já no PSB, a deputada estadual Eliane Novaes garante que as decisões em relação à aliança estão nas mãos dos presidentes de PT e PSB. Rui Falcão, que é o presidente nacional, Eduardo Campos, que é o presidente nacional dos partidos, vão se envolver numa articulação para a manutenção da aliança.